Para tudo o que você tá fazendo, porque começou a Bandura Imóveis na sua casa e claro, com o nosso grande amigo... Heitor! Heitor, fala pra mim, aqui é bom. É bom, bonito e barato. Bom, bonito e barato. Compra hoje. Entrega amanhã. E a montagem? Amanhã. Heitor, manda um beijo pra sua mãe e o beijo do desconto, Heitor. O beijo do desconto vale desconto ainda, não vai, Heitor? Heitor, fala pra mim, o que você vai dar pra sua mamãe? É esse ban... Essa banqueta linda? Gente, essa banqueta é linda. Se você comprar um estofado aqui na Bandura Imóveis, você vai ganhar essa banqueta linda aqui com o Heitor. Além disso, não para por aí. Olha os estofados que nós temos. Estofado retrato, sabe quanto você vai pagar? 799 reais. Além de tudo, tem estofado por apenas 399 reais. Tem sofá de canto por 799. Lembrando, gente, nós estamos gravando hoje aqui na Avenida Presidente Juscelino 191. O telefone da loja é 3227-6196. Heitor, manda aquele beijo especial. Aqui é a nossa família. Serve na sua. Corre pra cá. Mais um beijinho gostoso. Vem pra cá logo.